Fala pessoal, tudo bem? Anderson Alves falando aqui Primeiro, parabenizar todos os nossos milhares de candidatos eleitos aí em todo o Brasil E isso é mais uma vez a comprovação do que o nosso método realmente funciona O método L2C, que é a construção da liderança, causa e comunicação Então, eu quero falar algumas coisas aqui para você que está em algumas das situações que nós vamos comentar Seja eleito, seja suplente, seja assessor, consultor, seja você que não se elegeu Então, sobre os não eleitos Lembra que a gente falou sobre o método L2C Que só vai ser eleito quem tiver liderança validada, causa reconhecida, com resultados reais E a parte da comunicação, você poderia amplificar usando as ferramentas que nós colocamos à disposição de vocês Então, aqueles que já tinham isso, eles conseguiram avançar E por que que funciona, meus amigos? Porque não tem nada a ver com compra de voto, não tem nada a ver com corrupção Não tem nada a ver com assistencialismo Tem a ver com o laço de relacionamento que esses candidatos tiveram ao longo de anos com aquelas pessoas Simples assim Ah, eu não acredito aqui, o dinheiro mandou Você não acredita, você é bobo Entendeu? Você quer tampar o sol com a peneira e acha que o mundo é sempre essa coisa da corrupção Do assistencialismo E da compra de votos A compra de votos, assistencialismo, corrupção, ela não supera o candidato Principalmente para quem vem a vereador Que tem proximidade com as pessoas Por quê? Porque o nível de relacionamento supera isso aí É igual aquela alusão que a gente fez sobre o casamento Lembra? Por que que você está casado até agora? Por que que sua mulher não já saiu fora com outro cara rico Ou o seu marido não já saiu fora? Porque existe um relacionamento Então, você gostando ou não gostando é assim e sempre vai funcionar desse jeito Agora você tem duas opções Uma Você aceita E vai refazer o método Agora eu estou falando para você Não que não se elegeu Número um Você aceita o que eu estou falando E vai repassar todo o nosso método E agora você vai trabalhar para os próximos quatro anos Ou para dois anos Se você quiser vir aí para deputado estadual Ou até mesmo para conselho tutelar Então você vai trabalhar Para você poder construir a sua autoridade e a sua audiência Isso você só consegue com antecipação Ou então você joga tudo para cima Como está acontecendo com a maioria Você está vendo? Todo mundo saindo dos grupos O pessoal não fala mais Ninguém responde mais a gente Do jeitinho que eu sempre falo Não responde mais Por quê? Porque ficaram com a cara no chão Quebraram a cara Não aceitaram A gente fala Acha que não Acha que tudo é baseado no dinheiro Na compra de voto No assistencialismo E ficou comprovado aí mais uma vez Mais de milhares de vezes Milhares de comprovações Através dos candidatos eleitos Dos assessores que ajudaram E também de consultores que elegeram Dois, três, quatro, cinco ou mais Candidatos Que não é assim que funciona Que o método resolve Tem nada a ver com compra de voto Assistencialismo Então, para você que acha que é assim Isso é desculpa de fracassado Tá certo? Desculpa de gente que não trabalha E quer vir em cima da hora Para tentar uma vaga Você não vai conseguir Eu estou te falando Na sua cara Você nunca vai ser eleito Nunca Alguém tem que dar um basta Nessa conversa mole Que eu sei que vocês compraram Lá do marqueteiro do Instagram Lembra que a gente avisou sobre isso? Lembra que a gente avisou? Você comprou a ideia do marqueteiro do Instagram Dizendo que você ia ganhar Fazendo Instagram Com agenda de post Distribuindo Santinho Fazendo Gino Quebrou a cara Quebrou a cara Gastou dinheiro O que não era para gastar Não era para gastar dinheiro com isso A gente avisou várias vezes Mas você acreditou Porque você Você ainda acreditou na corrupção Você mesmo acreditou na corrupção E agora você tem que pagar o pato E o pato é ficar de fora Tá certo? É assim que acontece Fica de fora Bem Então Você Tem que Você tem que Fazer esse exame de consciência E você Para a próxima eleição Se é que você tem coragem mesmo Né Vai ficar de chororô De mimimi Dizendo Ah aqui teve muita compra de voz O que eu acho um absurdo Hoje Aqui a gente vai falar muitas coisas Para você Esse vídeo aqui Para todos os tipos Né Candidato Quem ganhou Quem não ganhou Suplente Acessou Consultor Então isso aqui é um alerta De novo O vídeo vai ficar gravado Para todo mundo assistir Né Então Saiba bem isso Que a gente está falando aqui Teve gente que teve a petulância De falar o seguinte Ah Eu vi aqui Gente comprando voto Eu vi gente aqui Dando cesta base Sem vergonha Não teve coragem De denunciar Não teve coragem De gravar Filmar E entrar Protocolar Segunda-feira Agora Ah mas ninguém Ninguém vai Vai falar contra Aqui tudo é comprado Que conversa pessoal A gente derrubou Várias campanhas Tá Você fica aí de chororô Então isso é conversa De fracassado De fracassada De gente que não fez O trabalho certo E agora fica chorando aí Tá certo Então É O que você tem que fazer O que você tem que fazer Botar a mão na consciência E você Vai ter que avaliar Se é isso mesmo Que você quer Se não for meus amigos Vai fazer concurso público Vai 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 ser empresário Vai vender banana na feira Entendeu Porque política Você não vai ter chance não Não vai ter mesmo Tá certo Você não vai ter chance Na política Escuta bem O que eu estou te falando Tá Você não tem chance Ah mas eu sou pobre e tal Esquece Tem nada a ver Tem nada a ver Com pobreza Com riqueza Tem nada a ver Tá Tem a ver com Grau de relacionamento Principalmente pra campanha De vereador Bem Pra você que já ouviu Né Você que Não se elegeu Então tá aí As cartas na mesa Você tem duas opções Número um Joga tudo pra cima Né E vai nesse teu sonho aí Que Corrupção Compra de voto Mimimi Né Assistencialismo Não bote a culpa em você Né Você é o único Que fez tudo errado Né Vem em cima da hora E acha que dinheiro de partido Se é que você ganhou dinheiro de partido Né Lembra que a gente falou Ninguém ia ganhar dinheiro de partido O povo não acreditou Quebraram a cara mais uma vez Assim Sempre depois das eleições A gente vem Faz esse vídeo Né Concretizando as profecias Que a gente falou Que na verdade É só constatação Né Nenhuma visão Além do alcance Né Bem Então Feito isso Né Vocês foram enganados Pelo marqueteiro de Instagram Agenda de post Aquela conversa mole Inclusive Nós temos vários candidatos Que estiveram com a gente Eram vereadores E eles saíram daqui Eles saíram Eles foram se meter Com essa turma Né Acharam bonito Esse papo mole Que é só trabalhar Pós-sagre e tal E agora a gente está vendo aqui Vários vídeos A gente não vai falar o nome Não vamos falar deles Né Porque o povo agora Está extremamente revoltado Quebraram a cara Mas tiveram quatro anos Para executar O nosso exato método E eles não executaram Por quê? Porque eles foram Na gracinha do marqueteiro De Instagram E quebraram a cara Quebraram a cara De verde e amarelo Entendeu? Como se diz por aí Então Eu vou dizer para vocês É Que isso sirva de licença O método O método Por que chama método? Ele tem que ser praticado Todos os dias Método L2C Ele tem que ser praticado Todos os dias Não é uma coisa que você Depois da eleição Você joga tudo para cima Não Está certo? Então você tem que continuar Para os nossos candidatos Reeleitos Que também estão seguindo O método Alguns seguiram E outros Foram reeleitos Mas tiveram votação menor Aqui vai um alerta Você não está seguindo o método Você foi na tua cabeça Entendeu? E você está com menos voto Você foi eleito Mas foi eleito com menos voto O alerta é o seguinte Se você continuar de gracinha Você perde a próxima eleição Você vai perder Tá? Então Você está falando isso aqui Para todo mundo ficar amarrado com você Não Não preciso Não estou vendendo nada aqui Não tem curso agora Não tem nada para vocês Entendeu? Mas você vai continuar na política Você vai trabalhar Não estou entendendo Vamos O que nós estamos falando aqui Agora São consultorias pontuais A gente viu aqui Que não adianta você só fazer curso Por quê? Porque o povo A maioria Não tem a menor condição E eles querem Uma solução mágica Que é voodoo Que é assim Uma porção mágica Para eles Não funciona Existe trabalho Então para quem quer ter resultado Pode estar em contato com a gente Usando Vai usar as mesmas ferramentas Tem outras também Tem muita ferramenta Que a maioria nem viu Nem sabe E você vai poder usar Na sua O seu mandato agora E você vai poder usar Na sua Na sua construção de autoridade Se é que você tem coragem Você que não foi eleito Se é que você tem coragem Para começar agora De agora Agora Hoje Certo Então Está aí Mais alguns detalhes Então para você Que não se elegeu E está aí De chororô Eu vou falar para você Mais uma vez Exige antecipação Você vai ter que trabalhar Muito Use todas as nossas ferramentas E faça a nossa consultoria Entre em contato Os links vão estar aqui Na descrição desse vídeo Para você entrar em contato Tem nas nossas redes sociais O telefone está aí aberto Para todo mundo É impossível não falar com a gente Nós temos os nossos professores Nós temos os nossos consultores Todos eles Estarão aí à disposição Então Então você vai trabalhar nesse sentido Para a próxima campanha Ah não quero Tudo é corrupção Então Fica aí nessa Fica chorando Fica amargando A sua derrota Porque é isso que você merece mesmo Bom Então o derrotado Que acha que as coisas É desse jeito O fracassado Ele fica desse jeito Vai nessa aí Porque é isso mesmo Que você merece Agora para aqueles Que perderam E colocaram o método A prova Acreditaram Tiveram até algum resultado Nós tivemos várias pessoas Mandando depoimento aqui É só olhar nosso Instagram No YouTube Os resultados estão aí Para quem quiser ver Então não tem essa de Ah cadê Mostra para a gente Está aí Está aí Se você quiser ver Você veja Se você não quiser ver Fica aí chorando Tá Então para você Que chegou perto Aqui vem a palavra Da fortaleza Aqui vem a palavra Do discernimento Continue meu amigo Porque você Vai se eleger Com certeza Na próxima campanha Você pode ir Pode ir que vai dar certo Você vai ter mais quatro anos Mais dois anos Para construir sua campanha Então você pode ir Vai acontecer Aí você tem prova Diz Tem Tem Entra lá no Instagram Que você vai ver Tem um monte De alunos Que não ganharam E continuaram Fazendo trabalho Nos procuraram E estão eleitos hoje Está certo Então está aí Para o desespero Da concorrência O pessoal não mostra nada Inclusive Vai lá no marqueteiro Pede a lista Dos que foram eleitos aí Ninguém vai te mostrar nada Por quê? Não tem Só joga Número por alto Para cima Quem quiser Que vai atrás Então é isso aí Aqui a gente mostra Resultado Nós somos hoje O maior grupo Político O maior grupo Não político O maior grupo Sem partido Que não tem partido Que elegeu candidatos Dá uma olhada Na lista aí Que inclusive Está em todo lugar Na internet Está lá no Instagram Também Nós somos maiores Do que Os 16 partidos Que elegeram Até 2.500 pessoas Esse ano Até 3.000 pessoas Nós somos maiores Do que eles Entendeu? Então está aí Meus amigos A prova é essa Né? Ah não acredita Então fica aí Não acredita Você está de fora E a gente está dentro Está certo? Você está fora E a gente está dentro E estamos seguindo E você está aí Né? De chororô Porque É Compraram o voto Aqui é corrupção O dinheiro é que manda Vai nessa conversa aí Que você vai ver Se você vai ganhar Alguma coisa Bem Agora nós vamos Para O suplente Suplente O que você vai fazer? Vai seguir o método A mesma coisa Mesma coisa Você vai ganhar a eleição Né? Se não é Que você vai pegar O cargo agora Ou vai ser chamado Para uma secretaria Tem muitos Acontece em muitos Suplentes Nós São chamados Para participar De secretarias Então fica de olho Continua construindo A sua trajetória Anderson Quais ferramentas O que eu devo fazer Como é que eu devo Construir O meu A minha trajetória O meu poder político Anota aí Você Primeiro de tudo Você tem que ter O seu site O seu blog Você nunca Nunca vai acabar Entendeu? Essas coisas não funcionam Não funcionam Na tua cabeça De perdedor Entendeu? Site e blog Para que? Amplificar Sua estratégia Amplificar O seu nome Amplificar Seu poder De dominação De comunicação Site e blog Todas as automações De instagram Facebook A gente tem aqui Já falou para vocês Automação de facebook Instagram Whatsapp Ah isso é contra zero Não tem nada contra a regra Não tem nada contra a regra Tudo dentro do TSE Normal Normal E-mail marketing E-mail marketing funciona 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 para cabeça de perdedor Perdedor não vai funcionar Porque o negócio dele É comprar voto E fazer conchavo Com corrupto Aí tu vai quebrar a cara mesmo E eu torço que você quebre a cara Você tem que quebrar a cara Porque você não pode se eleger Entendeu? Por quê? Porque você é vagabundo Então você não pode se eleger Certo? Então fique claro isso aí Bem Então Usar as ferramentas Usar todas essas estratégias aí Para você poder Trabalhar Bem Depois disso Você suplente Nós temos assessores E os consultores O que vai fazer Aí com os assessores E consultores O que vocês vão fazer? Vão entrar em contato com a gente Para você usar A nossa estratégia Todas essas ferramentas A gente tem várias outras Para você usar O seu mandato Aí Nas suas consultorias E com os seus assessores Aí Você que vai trabalhar No seu mandato Ou se você quer Começar a se preparar Para campanhas A gente aqui não tem Essa arrogância Prepotência Ah não Tem outros Concorrentes Não Pode vir Acessor Consultor Tudo é amigo nosso E a gente trabalhou com vários deles Vários Elegeram dois Três Quatro Tá Onde é que está isso? Mostra Está aí Instagram Youtube Facebook Está aí Todo dia É gente mandando mensagem Para a gente Tá bom? Não acredito Então morra não acreditando Tá Quem é você na fila do pão? Né Então vamos lá Continuando É Assessores e consultores Entrem em contato Está aí na descrição Desse vídeo Para vocês poderem entrar em contato Tá E para você que ganhou Para você que ganhou Coloca a mão na tua consciência Tá No cospe no prato que você comeu O que você vai fazer? Siga Arrisca o método Você não vai precisar de dinheiro para fazer sua campanha Escuta o que eu estou te falando Não tem como Certo? Se você tiver A sua Usar o método Liderança Causa Comunicação Método L2C Trabalhar essa comunicação Saber onde é que está a tua base Você não vai perder Você vai construir um poder político gigantesco na tua cidade Arrisca Eu quero falar com você Eu quero falar com a equipe Como é que eu faço? Link Número de telefone Tudo na descrição desse vídeo Entre em contato conosco A gente não tem como Falar com todo mundo São milhares de pessoas Milhares de pessoas ganharam Milhares de suplentes Vários aí Dezenas de assessores Consultores Centenas deles A gente não tem como Estar com todo mundo Então por isso a gente está gravando esse vídeo aqui Para poder avisar para vocês Amigos Campanha é isso Tá certo? Vocês viram lá em São Paulo O que aconteceu O Pablo Marçal Ah o sistema Ok Mas para vereador não tem sistema Entendeu? Mas você viu que mesmo assim Sem a Dinheirama Porque construiu uma autoridade Uma audiência Ficou em terceiro E olha o tanto da votação Um milhão e setecentos Vocês viram o MBL? O MBL parece que elegeu Quatorze vereadores Né? Amigos Só no nosso Instagram Só no nosso Instagram Tem mais de trezentos Será que você consegue abrir os olhos agora? Ou ainda está difícil de enxergar? Está difícil de enxergar Que existe uma metodologia Que existe um trabalho sério Que você tem que acompanhar Está difícil de enxergar? Está difícil de enxergar? Isso Então Coloca a mão na consciência Coloca a mão na consciência Nós somos maiores Do que dezesseis partidos Você tem consciência disso? Está lá no Instagram Para você ver Você tem consciência disso? Então deixa eu te avisar mais uma vez Segue o método Não tem erro Anderson Pelo amor de Deus Eu quero ganhar uma campanha Eu quero manter meu mandato Eu quero fazer a coisa certa Eu não quero perder Eu não quero ter problema O que eu faço? Entre em contato com a gente aqui Links, telefone Tudo na descrição desse vídeo Está certo? Não dê asa para o azar Não brinca Se você foi eleito Aqui vai duas palavras A primeira Para quem foi eleito Aluno nosso Para continuar esse trabalho E a segunda palavra Para aqueles que foram reeleitos Tiveram votos menores Eu sei vários deles aqui E você sabe com quem eu estou falando Também Entendeu? Não brinca com fogo Porque você só vai brincar Mais quatro anos E você vai estar fora Na próxima eleição Não brinca A tua campanha está em risco O teu mandato está em risco Então você tem que seguir o método Que não é nenhuma coisa Do outro mundo Ah, esse negócio é caro Não tem nada caro aqui Tem nada caro Está certo? Caro foi o que você pagou Para os marqueteiros aí E quebrou a cara Está certo? Então, para você Que vem para a reeleição Que foi reeleito Abre teu olho Abre teu olho Porque você Que teve menos votação Isso é uma vergonha Você que está no mandato Você tem que aumentar Não é diminuir não Não é diminuir não E isso já é uma alerta Para te dizer que você Fique aí alerta Porque a tua base está caindo Agora imagina Você teve quatro anos Para fazer um trabalho E você teve menos votação Está certo? Então significa que o método L2C Construção da liderança Causa e comunicação Foi fraco aí Anderson, então O que a gente vai fazer? Entra em contato com a gente Anderson, eu quero um alinhamento E tal É o que? Um curso? É um ano? Não Não precisa nada de ano Não precisa passar 10 meses Não precisa nada disso Você faz um alinhamento E você vai procurar Sempre a gente Para perguntar Isso aqui está certo e tal A gente vai informar valores Como é que vai fazer Quero todas as ferramentas E outras mais Nós temos várias Várias De contatos De WhatsApp De Instagram De Facebook Tem toda a questão De anúncio patrocinar Você tem que trabalhar com isso Agora eu vou pegar o dinheiro Que eu vou ganhar como vereador Vou comprar cá Vai, faz isso Faz isso Não cuida do teu mandato não Tu vai quebrar a cara Muitos fizeram E quebraram a cara aí E agora estão coitados Nem fala mais com a gente aqui O pessoal mandou pergunta Para eles Para saber como é que foi a campanha Não responde mais a gente Por quê? Porque quebraram a cara Eu estou falando de gente De mil votos De dois mil votos De três mil votos Quebraram a cara E até gente de menos votos Por quê? Porque embarcaram nesta Começaram a dar coisa para os outros Entraram na vagabundagem Entraram na sem-vergonhice política Quebraram a cara Então O alerta está aí 25 anos falando a mesma coisa E muitos não acreditaram Ficaram de gracinha Quebraram a cara Para você que teve sucesso Continua em cima do método Não tem como dar errado Isso meus amigos É estudo científico Estudo científico Se você quiser Se você não acredita Entra lá no Google Escolar Por exemplo Procure estudos científicos Sobre como é que funciona A questão do relacionamento Como é que funciona O apreço De uma pessoa por outra Da construção de liderança Coloca lá Se é que você tem Obrindade Pelo menos para estudar Para ver Sobre essas coisas aí Está certo? Então Fica aí Você não foi eleito Entre em contato com a gente Os links estão aí Na descrição Telefone Você é suplente Acessor Consultor Entre em contato com a gente Vamos trabalhar Aí em parceria Os assessores Os consultores E você suplente Vamos construir a sua trajetória Você foi eleito Continua no método Você foi reeleito Menos votos Corre Porque seu mandato Está em risco Está certo? Você foi reeleito Está fazendo certo Está aumentando Continua com a gente Aqui também E outra Constrói Novas lideranças Para você Montar um grupo político Na tua região Que tenha os mesmos Pensamentos que você Está certo? É assim que as coisas funcionam Você vê Bolsonaro Vê Lula Vê todos os outros Vê próprio Marçal Vê MBL Está todo mundo construindo Estão montando seus grupos Política é isso Estão montando seus grupos Tá? Então Fica aí Esse conselho E fica esse alerta Os links Estão na descrição Deus abençoe A todos vocês E a gente segue Para as próximas Campanhas Tá bom? Até mais E aí Tchau 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 Obrigado.